Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e hoje eu vou fazer o unboxing e o review de um teclado sem fio. Eu acabei de comprar para mim esse teclado aqui, é o teclado da Red Dragon, modelo Kumara Pro, na versão wireless. Então esse teclado aqui funciona sem fio. Ele é um teclado mecânico com o Switch Brown, ele também é vendido com o Switch Blue e você também pode escolher a versão preta, que é essa aqui que eu peguei, ou a versão branca. Esse teclado da Red Dragon, o Kumara, ele é o teclado mais vendido do Brasil, porque ele tem um excelente custo-benefício. Você pode comprar ele a versão sem fio, que é essa aqui que eu comprei para mim, ou também pode comprar a versão com fio. E quando você escolhe a versão com fio, ele está disponível na versão mecânica, que é o mesmo do meu aqui, também tem a versão com Switch Óptico e outra versão com Switch Magnético. E esse Switch Magnético, ele chega a ser mais durável ainda do que o Switch Óptico. A versão sem fio, eu só encontrei com Switch Brown e Switch Blue, mas as versões com fio têm mais opções de Switch. Você pode entrar no site da Red Dragon e conferir todas as versões lá, eu vou deixar o link da Red Dragon aqui na descrição do vídeo, e também vou deixar o link de onde comprar. E sem enrolação, bora fazer o unboxing desse teclado. Então essa aqui é a caixa dele, aqui vem um adesivo informando o Switch, no caso do meu, eu escolhi o Switch Brown. Esse teclado também tem iluminação RGB, tem versão com fio, que ele é monocromático, então você escolhe uma cor só. Aqui tem o modelo, Kumara Pro Wireless, aqui tem algumas informações, desse lado da caixa tem a logo e o modelo. Aqui informa o que vem dentro da caixa, vem o teclado, o manual e um cabo tipo C. Aqui tem a medida e o peso do teclado, ele pesa 690 gramas, é um teclado no padrão TKL, aquele que não tem o teclado numérico aqui do lado, então o teclado um pouco mais reduzido. Essa aqui é a parte de trás da caixa, aqui ele informa que é possível usar esse teclado de três formas, uma delas é com fio, você pode ligar o cabo USB e usar diretamente com fio, ele também funciona via Bluetooth, é possível conectar até três dispositivos Bluetooth, e a terceira forma é através do dongle 2.4 GHz, que vem fixado na parte de baixo do teclado, mas na frente eu te mostro mais detalhes. Aqui está informando que ele é RGB, ele tem anti-ghost em todas as teclas, então não tem aquele problema de não reconhecer a tecla, um exemplo, você está apertando o Shift W e aperta o C e o C não funciona, isso acontece quando o teclado não tem anti-ghost, com anti-ghost você pode apertar todas as teclas ao mesmo tempo, que ele vai reconhecer todas as teclas. O carregamento é feito via USB-C, então o cabo serve para fazer o carregamento, e também funciona para você usar o teclado com fio, se quiser. Aqui tem mais algumas informações, ele tem 12 teclas multimídias, mas você pode configurar também da forma que quiser, esse teclado tem macro, então você pode configurar qualquer tecla da forma que você quiser. Dentro da caixa vem essa cartela de adesivos da Red Dragon, tem o manual, e nessa parte aqui, vem um cabo USB do tipo C, para fazer o carregamento, e também é possível usar o teclado através do cabo, como eu já falei, ele vem com velcro para facilitar na organização do cabo, vem essa chavinha para fazer a remoção das K-Caps e também dos switches, e nesse saquinho vem switch reserva, vou abrir aqui para a gente conferir, vem com 5 switches reserva, é o switch brown, ele não tem o click, que tem o switch blue, e esse aqui é o encaixe dele, tem os dois pininhos aqui, e na caixa é isso, agora vamos ver o teclado, então esse aqui é o teclado, aqui a gente pode conferir o atalho, onde a gente pode trocar do dispositivo Bluetooth, aqui é o 2.4, mas para alternar entre Bluetooth e 2.4, deve ser feito na parte de baixo dele, então aqui na parte de baixo, tem uma chavinha com três posições, no meio ele fica desligado, onde é possível usar através de cabo, para a direita tem o modo Bluetooth, onde é possível conectar até três dispositivos, e para a esquerda o modo 2.4 GHz, que é usado em conjunto com esse dongle, esse dongle ele é fixado aqui de forma magnética, então para usar no 2.4, é só remover ele aqui, e plugar no USB do seu computador ou notebook, aproveitando para te mostrar a parte de baixo, ele tem os pezinhos, e na ponta do pezinho é emborrachado, aqui na parte da frente também tem um pezinho emborrachado, e do outro lado é a mesma coisa, essa parte de trás aqui do pezinho também é emborrachado, então ele tem borracha nessa parte aqui, e na ponta também, o que vai garantir uma excelente aderência na sua mesa. Continuando aqui na parte da frente, tem alguns atalhos aqui na parte de cima, para usar esses atalhos é preciso pressionar a tecla FN, então basta apertar FN, e apertar a tecla desejada, para alternar entre os dispositivos Bluetooth, é a mesma coisa, pressione FN, e escolhe o dispositivo Bluetooth que deseja usar. nessa parte aqui tem dois LEDs, um LED é referente ao capsule lock, e outro LED que informa a forma que você está usando, eu vou mudar aqui para Bluetooth, e ele fica na cor azul quando está no modo Bluetooth, e verde quando está no modo 2.4 GHz, a conexão USB tipo C fica aqui na parte de cima, então vou conectar no cabo aqui para a gente ver, então dá para a gente notar aqui que o LED fica vermelho, quando ele está no cabo. Quando você quiser usar o programa dele, eu percebi aqui que ele não funciona, quando está no modo sem fio, então é necessário colocar a chavinha no meio, no modo desligado, plugar o cabo, e depois você abre o programa, aí vai funcionar, e você vai conseguir fazer a configuração da forma que quiser. Esse teclado tem um backplate em plástico, diferente da versão com fio, que é em metal, isso aqui pode ser para redução de custo, e também para redução de peso, visto que é um teclado sem fio, então é mais interessante, um teclado mais leve, mas apesar de ser de plástico, ele é um plástico de boa qualidade, passa uma boa impressão, não passa aquela sensação de fragilidade. Então vou ligar ele agora no modo 2.4, eu já conectei ele no meu computador, ele faz essa leitura, e já está pronto para uso. Esse teclado também vem no padrão brasileiro, a BNT2 com C cedilha, a interrogação fica aqui do lado, e é assim que ele ficou na minha mesa, agora não tem o fio passando aqui, e você pode estar se perguntando, se vale a pena mesmo investir no teclado sem fio, porque o teclado ele não fica mexendo, assim como a gente mexe com o mouse, então o fio está sempre mexendo, pode enroscar e pode atrapalhar. O teclado como ele é fixo, o fio realmente não atrapalha, então se você tem um setup onde você não costuma mexer muito, o teclado sem fio vai ser mais por estética mesmo, para eliminar o fio aqui na mesa. Agora tem funções que ele realmente se torna muito útil, no meu caso aqui, eu estou usando ele agora no computador, mas se o meu setup fosse configurado dessa forma aqui, onde eu usasse um notebook também, um computador, com o notebook inclinado assim, que muitas pessoas usam, eu inclusive usaria o notebook assim, ficaria muito ruim para usar o teclado do notebook. Então nesse caso seria excelente esse teclado aqui, porque com um simples toque aqui no teclado, eu posso escolher se eu vou usar no computador, que seria nessa tela aqui, ou no notebook, sem precisar tirar um cabo e colocar outro, ou sem precisar ter dois teclados, então isso é muito útil. Fora que eu também posso usar ele no celular, agora ele está conectado ali no meu celular, eu vou digitar aqui, você vai ver que ele aparece lá, e eu ainda não conectei no notebook, eu vou fazer a conexão junto com você aqui, para você ver como é simples, esse celular aqui está no Bluetooth 2, agora eu vou colocar o notebook aqui, no Bluetooth 3, então basta apertar a tecla FN, mais a tecla 3, ou BT3, que é a mesma coisa, e ele vai ficar piscando. Agora no meu notebook, eu venho aqui, clico no Bluetooth, adicionar um dispositivo Bluetooth, nessa parte aqui, eu clico em adicionar dispositivo, venho nessa opção aqui, Bluetooth, dispositivo de áudio, mouse e teclado, clico aqui, e agora ele está procurando, ele já achou o meu teclado, vou clicar nele, ele já está conectando, pronto, está conectado, vou dar um concluído, vou fechar essa janela aqui, e agora quando eu aperto no teclado, ele funciona aqui no meu notebook, se eu quiser mudar para o computador, no computador como ele está no dongle, eu preciso mudar a chavinha, que está na parte de baixo do meu teclado, se eu quiser mudar para o celular, que também está no Bluetooth, basta eu apertar o Bluetooth correspondente, ele está no Bluetooth 2, então aperta o FN, mais o BT2, que ele vai mudar para o celular, então vou te mostrar como é rápido, essa é a mudança, vou apertar FN, mais o BT2, ele piscou ali, e já está pronto, agora eu vou mudar para o notebook, o notebook está no 3, eu aperto aqui o 3, e já está pronto, é muito rápido essa alternância, então isso aqui é muito bom, agora se eu quiser mudar para o computador, eu mudo a chavinha que está aqui na parte de baixo, e quando eu apertar aqui, ele já funciona lá no meu computador, então isso realmente é muito bom, muito prático, dá para usar 3 dispositivos Bluetooth, mais um via Dongo 2.4, e também via cabo, se quiser, e outra vantagem imensa aqui para mim, é que como eu estou sempre fazendo unboxing, sempre mexendo aqui, com o teclado com fio, eu teria que desconectar ele, para tirar o teclado, ou encostar em algum canto ali, não fica muito legal para mim, agora com o teclado sem fio, ficou excelente, está chegando para mim também, o mouse sem fio, porque esse mouse aqui, ele é com fio, então assim que chegar o mouse sem fio, eu vou fazer o unboxing e review dele também, e o mouse que eu comprei é a mesma coisa, ele tem a função 2.4, também tem a função Bluetooth, então eu vou conseguir usar em vários dispositivos, da mesma forma que eu uso esse teclado aqui, então agora ele está conectado aqui via 2.4, no meu computador, eu já baixei o programa dele, já instalei, ele está aqui, eu vou clicar, e nota que ele dá essa mensagem, o dispositivo está desconectado, o programa só funciona via cabo, como eu mencionei, então a gente tem que vir aqui na parte de trás dele, mudar para off, então já mudei a chavinha aqui para off, agora eu vou ligar o cabo USB, e abrir o programa, e ele vai funcionar normalmente, agora que ele está conectado via USB, eu vou abrir o programa novamente, e pronto, o programa está aqui, e ele é muito simples de mexer, se você quiser alterar a cor da tecla específica, como eu fiz aqui, basta deixar marcado essa caixinha de iluminação, e selecionar o modo jogo, com o modo jogo, você pode personalizar as teclas de forma individual, então vamos supor que eu quero colocar a cor verde, eu clico aqui no verde, ou qualquer outra cor que eu posso escolher aqui, e depois eu clico na tecla desejada, vou escolher o T, eu dou um clique, ela apaga, dou mais um clique, ela fica verde, agora eu vou conferir aqui no teclado, dá para a gente notar que ela está verde, agora se eu quiser voltar para branco, eu clico aqui no branco, e faço a mesma coisa, se eu quiser mudar várias de uma vez só, eu posso clicar e arrastar, vou te mostrar, eu clico e arrasto, e ele já mudou todas para mim, então é muito prático, se eu quiser voltar aqui para branco, eu faço a mesma coisa, clico e arrasto, e fica tudo branco de novo, aqui eu deixei só as teclas WSD e as setinhas vermelhas, Windows deixei azul, e essas aqui eu deixei de cor diferente, porque eu mudei a função da tecla, e para mudar a função da tecla, você pode mudar qualquer uma, basta desmarcar aqui, e agora a gente escolhe a tecla, vou pegar essa aqui que eu já mudei por exemplo, a tecla pause, eu clico nela, vai abrir essa caixinha, e aqui a gente pode escolher, eu posso escolher qualquer tecla, qualquer comando aqui do teclado, posso escolher a macro, e posso escolher multimídia, no meu caso aqui, eu escolhi a função play pause, então eu vim aqui, e escolhi a opção reproduzir e pausar, dou um ok, aplico, e pronto, essa tecla agora funciona como play pause, essa aqui eu coloquei como volume mais, volume menos, e essa aqui é próxima música, essas funções que eu escolhi, já estão disponíveis aqui no teclado, dá para a gente conferir aqui, que tem o play pause, tem para pular a faixa, e já tem o volume, só que eu teria que apertar a tecla FN, mais essa tecla, então é mais difícil, então é muito mais fácil, eu escolhi aqui, eu estou usando o computador aqui, quero mexer no volume, eu aperto aqui, e ele já muda lá para mim, então você pode fazer isso com o teclado inteiro, qualquer tecla você pode programar, aproveitando aqui para te mostrar a iluminação, ele tem muito efeito, você pode trocar aqui através do programa, são vários efeitos, muitos mesmo, e também você pode trocar diretamente pelo teclado, basta apertar a tecla FN, mais a tecla Insert, ele vai trocar os modos, quando você estiver em um modo específico, você ainda pode apertar FN mais Delete, para mudar a cor desse modo, então realmente tem muita, muita função, você também pode apertar FN e a setinha para frente, para deixar mais rápido, ou a setinha para trás, para deixar mais devagar, para cima aumenta o brilho, e para baixo diminui o brilho, até apagar, tudo isso que eu estou te mostrando, a tecla FN tem que estar pressionada, você também pode apertar FN e espaço, para apagar o LED, e apertando de novo, ele acende o LED, se quiser voltar para o modo jogo, aí você tem que fazer lá pelo programa, então vou abrir o programa aqui de novo, escolher iluminação, e escolher modo jogo, e ele já entrou no modo jogo aqui para mim, esse modo jogo é um modo totalmente personalizado, aproveitando aqui para te mostrar um pouco do barulho das teclas, esse aqui é o Switch Brow, como eu já te falei, quando tiver com a bateria fraca, também você pode plugar no cabo, continuar usando o teclado normalmente, via cabo, enquanto isso ele carrega a bateria para você, então você vai ter sim, que deixar um cabo aqui perto, eu vou deixar esse único cabo aqui, e com um único cabo, eu vou poder carregar o teclado, o mouse, quando o meu mouse chegar, que ele também carrega via USB-C, e com esse cabo também, eu vou plugar no meu celular, para transferir os arquivos, para o meu computador, então ao invés de três cabos que eu tinha aqui, eu vou ter apenas um, isso aqui vai ficar bem melhor para mim, se você estiver usando um teclado, ou um mouse sem fio, e sentir qualquer interferência, qualquer delay, verifique a carga da bateria, porque a carga baixa costuma falhar mesmo, e também faça o teste, de deixar o dongle o mais perto possível, do seu teclado e mouse, porque isso aí também pode ajudar, meu computador está aqui, ele está bem próximo, eu coloquei o dongle na porta USB traseira, joguei CS ali, usei durante um tempo, e não teve falha em nenhum momento, eu não usei por muito tempo, ainda não sei exatamente, quanto tempo dura a bateria, mas eu dei uma pesquisada, e usando o teclado com o LED aceso, dura cerca de 25 a 30 horas, e com os LEDs apagados, dura aproximadamente de 50 a 60 horas, tem uma boa duração, e como eu vou deixar o cabo USB próximo aqui, a qualquer momento eu posso plugar, de forma muito fácil, e fazer o carregamento da bateria, então esse foi o vídeo unboxing, e review do teclado sem fio da Red Dragon, o Kumara Pro Wireless, eu gostei bastante desse teclado, usando no modo 2.4, nem parece que eu estou usando um teclado sem fio, o tempo de resposta é muito bom, não dá nem para perceber, e a função de você poder escolher, a cor da tecla, de forma individual, e também poder programar todas as teclas, isso é muito bom, você viu ali que eu programei o meu com volume, a parte multimídia ali, de uma forma muito prática, também tem mais de um perfil, você pode fazer uma configuração, salvar num perfil, e fazer outra configuração totalmente diferente, deixar salvo no outro perfil, e fazer a troca de forma muito simples, muito rápida, eu vou deixar os links de loja confiável, aqui na descrição do vídeo, aí você pode clicar, e conferir o preço atualizado dele, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, para não perder nenhum vídeo, e assim que chegar o meu mouse sem fio, eu vou trazer o unboxing e review aqui também, então se inscreve aí, para não perder nenhum vídeo, e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, eu sou o Leo da Infovíde, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu!